O povo já decidiu estar com 15 gravado no coração Para prefeito é Charão sempre junto com a cidade e toda a região Para prefeito de breve, Charão Leão, vice Viana Dia 15 de novembro, vote 15 Em Charão eu vejo a verdade, com Charão e Viana eu vejo a mudança Charão e Viana tem capacidade, voto no 15 com confiança O 15 já tá na boca do povo, todo mundo com esperança No 15 vai votar, vamos todos juntos dar as mãos Minha gente, Charão é o nome certo, nesse pode confiar Inconfundível O povo já decidiu estar com 15 gravado no coração Para prefeito é Charão sempre junto com a cidade e toda a região O povo já decidiu estar com 15 gravado no coração Para prefeito é Charão sempre junto com a cidade e toda a região Para prefeito de breve, vote Charão Leão, vice Viana Em Charão eu vejo a verdade, em Charão e Viana eu vejo a mudança Charão e Viana tem capacidade, voto no 15 com confiança O 15 já tá na boca do povo, todo mundo com esperança No 15 vai votar, vamos todos juntos dar as mãos Minha gente, Charão é o nome certo, nesse pode confiar Inconfundível O povo já decidiu estar com 15 gravado no coração Para prefeito é Charão sempre junto com a cidade e toda a região O povo já decidiu estar com 15 gravado no coração Para prefeito é Charão sempre junto com a cidade e toda a região É 15, é 15 meu povo Para prefeito é Charão Leão, vice Viana